Música Bem vindo ao canal Vida Real Sandra Hoje eu quero mostrar Essa planta linda Conhecida como begônia de jardim Ou para muitos Aqui A azedinha Assim que eu a conheço Ela tem gente essa flor maravilhosa Em diversas cores, branca, amarela Tem essa aqui vermelha, tem rosa Tem assim laranja E você encontra mais de mil espécies dela Eu tenho aqui da folha Redondinha Tenho essa maior da folha Que parece assim Um coração É muito lindo Essa daqui ainda não floriu Eu não sei qual a coloração da flor Tem um ano que eu tenho essa begônia Ela Eu plantei Foi simplesmente um pedacinho de aço Gente, foi muito fácil Inclusive é essa daqui Essa maior aqui Essa mais velha Essa maior é broto Tá? Aqui infelizmente caiu alguma coisa em cima Quebrou as suas folhagens Mas eu quero retirar ela desse vaso aqui E colocar no vaso maior Porque eu quero ver Ela desenvolver Né? E Essas daqui foram compradas na floricultura E se você notar Ela já tá começando a murchar Inclusive, gente Quando chega nesse ponto aqui Você tem que fazer uma limpeza Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar todas as duas de vaso Então eu vou começar Mostrando pra você o substrato Pra você cuidar da begônia de jardim Você tem a opção de colocar no vaso Ou colocar no chão Se você colocar diretamente no solo Você prepara também a terra Aqui eu coloquei Humus de minhoca Areia de construção Coloquei Pó do carvão Coloquei pó da casca de ovo Coloquei também Pó de chaxim E também torta de mamona Tá? Que a torta de mamona ajuda, gente No desenvolvimento Muito rápido da planta Então eu gosto de colocar sempre um pouquinho Mas tem uma medida certa, tá? Que você coloca É uma colher de chá Apenas Ou seja Um copinho de café Aqueles copinhos de café Aí você coloca Mistura Muito bem Se você não tiver o pó de chaxim Você pode estar trocando Pela casca de pinos Porém bem quebradinha Tá? Ou simplesmente pela fibra de coco Aí você hidrata a fibra de coco Pra estar colocando Isso aqui é o substrato que ela gosta Não tem muito segredo com ela Se você plantar direto no chão Procure um lugar assombreado Porque ela não suporta sol direto Ela não suporta calor Tá? Então ela gosta de lugares frescos Então o que eu vou fazer? Eu vou começar por essa maior Então se você tem já uma begônia No vaso Como eu tenho aqui Você vai retirar Essa daqui, ó Ela já tá com a terra bem Nutrida Tem bastante nutriente aqui Então O que você vai fazer? Aí na sua casa Como eu estou fazendo aqui Olha Se você notar Deixa eu mostrar aqui Tá vindo um broto Tá? Então você tem que ter cuidado Pra não machucar a sua planta Então tudo que você vai fazer Gente Tem que ser feito com Delicadeza Então você vai primeiro apertar o vaso Pra poder Molecer a terra Aí você vai deitar Você vai deitar A planta na mão, tá gente? Não é julgar ela Não é virar o pote com tudo Pra quebrar as folhas Não é nada disso Ó Você deita e vai tirando Devagar Porque aqui embaixo Tem, olha Pedras Que podem também Estar machucando as raízes Deixa eu virar aqui Pra você ver Como ela está Por baixo Ó Notem que as raízes Tá vendo? Não estão Lá assim Muito cheio Então ela vai suportar Essa troca Com facilidade Eu não vou mexer Do jeito que ela tá aqui Eu vou estar assentando ela Dentro do vaso Porque se você mexer muito na raiz A planta vai sentir Essa diferença Aqui dentro desse vaso Eu coloquei um pouco de barro E areia de construção No fundo Eu coloquei brita Por quê? Pra ter uma boa drenagem Porque ela não pode ficar encharcada Tá gente? Então eu vou colocar aqui Ele vai ficar muito fundo Antes de você Antes de colocar todo o substrato Você vai medindo Você coloca E mede a altura Que você deseja Que a planta fique Ó Ela aqui tá na altura ideal Que eu quero Então quando você colocar Procura deixar sempre Um espaço aqui na borda Tá? Entre a planta E a borda do vaso Pra que quando você colocar Mais nutriente Ele não venha cair Transbordar tudo Tá? E que depois você pode Tá aí nutrindo a planta Colocando assim Os pedacinhos de carvão Por cima Pra que ele venha descer No vaso Então feito isso Eu não apertei Gente Para com essa mania De tá apertando A sua planta Eu simplesmente coloquei Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó O resto do preparo E vou tá preenchendo Todo esse espaço Aqui Eu preenchi todo o espaço Então o que que eu vou fazer? Eu sempre gosto Gente De manter Aqui em cima É Pedaços de carvão Por quê? Porque vai manter Uma umidade Nessa planta Só que além Dos pedacinhos de carvão Eu vou tá colocando aqui Pra formar um tapete Pra formar Uma cobertura Aqui em cima Mudas De É De uma plantinha Muito conhecida Aí olha O dinheiro em penca Porque o que que vai acontecer aqui? Ela vai formar Um tapete natural Ela vai formar Uma cobertura Tá? Nessa terra Nesse solo Em cima aqui Desse vaso E vai tá protegendo Também A minha begônia E do excesso De calor Depois que eu coloquei Aqui a muda Eu vou É Rodear todo o vaso Nela E vou tá colocando Carvão E ela tá pronta Ó Eu coloquei Três mudas Do dinheiro em penca E os pedaços de carvão Aqui nesse vaso Então uma já ficou pronta Aí eu vou fazer agora As duas pequenas Que eu vou tá colocando Nesse vaso Eu vou preparar O mesmo substrato Agora Eu vou colocar as duas Em um vaso só Tá aqui Já botei um pouco de De brita aqui no fundo Então o que que eu vou fazer Gente se você não tiver brita na sua casa Coloca a gila expandida Tá? Eu coloco porque eu tenho E é mais prático Vou fazer o mesmo procedimento Eu vou tá amolecendo aqui Ó A terra do vaso E vou tá tirando Ó Você vê que sai com muita facilidade Tá gente Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar um pouco de terra aqui Vou medir A altura Olha Tá na altura ideal Lembrando Aqui eu já sujei de areia o fundo Que eu não estou tirando a terra Que ela se encontra Tá gente Ó Do jeitinho que sai o vaso Eu vou colocar aqui Então Ela vai ficar dessa forma Ó Você posiciona Tá? Se você for botar duas mudas juntas Você vai posicionar E vai ver aí A forma que você Acha que vai ficar legal Igual eu coloquei aqui Vem agora Substituindo Né? Essa terra que já tá aqui Você vai tá acrescentando É Mais Substrato Né? A terra preparada Vai colocar tudo Vai preencher Todo o espaço Substituindo Se necessário Tá? A terra Porque as vezes você vai tirar aqui do pote Que ela vem da floricultura E a terra vai cair toda Aí você vai substituir Mas simplesmente pelo que você preparar Tá? Super fácil Depois que eu preenchi todo o vaso Eu venho com o mesmo procedimento Tá? Vou colocar o carvão Nessa daqui Como o vaso é menor Eu não coloquei É... As mudinhas aí Do dinheiro em penca Porque não tem muito espaço Pra poder Ela encher Porque no vaso maior Tem espaço Então eu vou cobrir Com o carvão Tá? E vou tá cortando Gente As flores Que estão murchas Então você vem aqui Ó Deixa eu focar aqui Pra você ver Deixa eu trazer mais perto Você vai vir aqui no centro Bem no comecinho da haste Ó E corta Tá vendo? Por quê? Quando você faz isso Você fortalece Você vai fortalecer a sua planta Não fica com pena Porque limpeza é necessário Tá? Vai chegar o momento Que as flores Gente Elas secam Elas caem Então você tem que tirar Se tiver alguma folhinha amarela Você vai fazer o mesmo procedimento Ó É uma limpeza necessária Essa daqui Ela ainda tá com cacho bonito Apesar de que Tem uma aqui Que tá Feinha Mas é só arrancar Eu não vou tirar ele todo não Tá? Esse daqui ainda tem também Posso tá deixando Você vai fazer a mesma coisa Aí Feito todo esse processo De replantar De cuidar Você vai colocar água A água, gente Não é a água Pra encharcar a planta Você vai colocar o suficiente Que hidrate Que a mantenha hidratada E você pode molhar Duas vezes na semana Ou De dois em dois dias Por quê? Porque essa terra Não pode ficar seca Porque ela gosta de umidade Então fica aí a dica Água somente Pra hidratar E Você vai ver aí Ó A bagunça básica Que eu fiz Olha isso Mas tá aqui Não tem como Tá, gente Você não fazer Porque na verdade Eu nem olho pra isso Só vou ver Quando eu termino Então tá aqui Deixa eu mostrar pra você Como que ficou As duas Olha É Se você olhar Ela não tá tão linda Gente Mas isso aqui Fica Fica lindo Aqui tinha um galho Foi quebrado Caiu algo em cima Tá vendo Rebentou aqui Mas tá cheio De folhinhas novas E a outra Tá aqui Num pote maior Mostrando também Aí Olha A delicadeza Dessas flores Maravilhosas Então Olha que lindo Fica aí A dica Se você tem Não tenha medo De cultivar Só tem o detalhe Se você encharcar Demais a água Você vai apodrecer E as begônias São muito sensíveis São sensíveis Demais E não suportam Deixa eu botar Aqui atrás Pra você ver Olha só Gente Isso É linda demais É linda 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 Fica aí A dica Pra você Que gosta Também De begônias Ou que tem uma certa dificuldade O segredo da begônia É somente Não encharcar o vaso Tira ela do sol Deixa ela A meia sombra Que você vai ter aí Olha Uma flor maravilhosa Como essa Pra você Alegra aí O seu ambiente